Olá, meu povo! Gente, feliz dia de São João! Olha, aqui já são as nove da noite, pra vocês verem que ainda é de dia por aqui, em Galícia. Aqui escurece mais tarde. Hoje é dia de São João. E aqui a gente se comemora assando sardinha e fazendo uma fogueirinha na praia, né? Na praia, quem tem em casa faz uma fogueira em casa, né? Eu já tenho aqui a churrasqueira já ligada. Vou preparar a mesa aqui pra gente mesmo, só eu e a minha família mesmo, né? Com essa pandemia a gente deve evitar aglomerações. E eu vou mostrar pra vocês como é mais ou menos o dia de São João aqui. Olha o céu, que maravilha! Vou assar um pouco de sardinhas, que é a época da sardinha aqui na Europa, né? E eu adoro sardinha assada. Aí, eu vou colocar algumas. Olha aí, pra vocês verem. Já coloquei algumas sardinhas por aqui. Olha que bonita que tá as bichas. Coloquei espargos também, que eu gosto de fazer espargo, uma costelinha de porco. Os meninos gostam de costelinha de porco. Eu gosto mais da sardinha. Aí, eu vou assar só umas pouquinhas pra gente mesmo, né? Como somos só nós quatro, é suficiente. Gente, e é janta, né gente? A gente não pode comer muito, né? Ai, eu vou deixar assando aqui. Pensa, aqui na Europa eles gostam de assar a sardinha na época de São João. Vou deixar assar, que é uma delícia. Já tá tudo preparadinho. Vou organizar a mesa. Olha pra vocês verem como é que tá o dia aí. Minhas plantinhas. Gente, essas plantas me dão vida. Eu fico triste quando elas murcham. Mas eu não sei cuidar delas, né? Olha aí, que linda. Meu gerânio. O Miguel vai começar a me ajudar a colocar aqui a mesa. Meu Miguelzinho é top das galáxias. Sempre ajudando a mamãe. Vamos ver a sardinha, como é que ela já tá. Nossa, mas já tá cheirando, gente. Olha aí. Vou virar aqui, ó. Mas elas pegam um pouquinho na churrasqueira, ó. Olha que maravilha, gente. Olha, douradinha. Eu gosto delas bem dourada mesmo. Ixi, as daí vai ficar... Ficou engasgada aí. Ai, mas é porque elas pegam. Elas pegam muito na churrasqueira, né? Agora a carne, não. A carne já não... Não pega. E é grande essas sardinhas, ó. Grande, grande, grande. Com arrozinho branco, né? Olha que delícia. Olha como é que tá o espargo já. Vamos ver aqui a... Ó, o Miguelzinho já colocou os pratos. Eu vou tomar esse vinho, gente. Faz tempo que eu comprei esse vinho em Portugal. Eu vou tomar ele, Matheus. Ele é origem portuguesa. Comprei em Portugal. Faz tempo. E eu vou tomar ele. É um vinho rosê. E eu vou tomar uma copinha. Uma taça, né? Uma taça de vinho. Eu sou péssima pra abrir o vinho, gente. Isso quer dizer que eu não tenho costume de ficar tomando vinho, né? Eu tenho um monte de vinho aqui, mas sou péssima pra abrir. Ai, eu sempre quebro o meu saca-rolha. A rolha sempre quebra. Eu sou, vou te contar, um desastre natural. Ó, mas tá saindo, ó. Até que tá melhor hoje. Vai sair direitinho. Hoje deu pra tirar o saca-rolha todinho. A rolha dele todinha. Saca-rolha, hein, gente? Eu com idioma. Olha aí. Saiu. Saiu torta, mas saiu. Ó. E eu esqueci de tirar a embalagem dele, né? Agora eu tenho que tirar a embalagem dele de cima, o plástico de cima, né, gente? E agora a gente vai provar. Eu vou provar um pouquinho pra ver se ele é gostoso mesmo. Eu gosto mais de vinho doce. Não gosto muito de vinho seco. Mas esse, ele parece que ele é um pouco adocicado. Vou provar pra ver que tal está esse vinho. Hummm. 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 Muito bom. Olha aí. Já temos toda a nossa jantinha pronta. Sardinhas assadas. Eu fiz uma saladinha rapidinha. Uma batatinha. O pãozinho. Olha aí. E vamos jantar agora, né? O Miguel já tá tacando ali. Maria Júlia tá ali meia... Meia pensativa, né? E vamos... Vamos desfrutar da noite de São João. A noite mais curta do ano, né, gente? Pessoal, então, terminamos já de jantar. Olha, sobrou duas sardinhas. Olha, comeram tudinho, gente. A Maria Júlia aí, ó. O Miguelzinho, bom de boia também, ainda segue comendo. O que tiver na mesa, ele tá comendo. Olha, gente, são as doze da noite. Olha que céu, o céu maravilhoso. Olha que céu azul. Coisa mais linda, né? A noite mais pequena, mais curta do ano, né? E a lua tá maravilhosa. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês um pouco aqui do São João Nosso. Que é esse. Todos os anos é a mesma coisa. A gente assa sardinha, né? A gente faz um churrasquinho com sardinha. E eu tenho aqui agora, tô tomando Coca-Cola com vinho. Aqui é o famoso Calimote. Fica uma delícia. Se vocês quiserem experimentar, não sei se aí no Brasil vocês já tomaram, mistura o vinho com Coca-Cola. Fica muito bom mesmo. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria mostrar como é o São João à noite. E a noite de São João é isso, gente. É a sardinha assada e fogos artificiais. E eles fazem uma fogueira na praia, na casa, e pula por em cima da fogueira. Diz que sai todos os maus. Viva São João! Saudade das festas juninas da quadrilha do Brasil, do Quentão, né, gente? Show delícia! São as festas juninas aí do Brasil. Não se compara com aqui, né? Aqui eles não comemoram como a gente comemora no Brasil. De canto a canto no Brasil, todos os anos, em junho, tem a festa de São João, né? Bom demais! Ô saudade do Quentão! Aquele milho assado, uma delícia. Dançar uma quadrilha. É bom demais! Pois é isso, pessoal. Eu queria só mostrar um pedacinho aqui da nossa festa de São João. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau! E viva São João! Tchau!